E aí gente, eu tô aqui no comecinho do vídeo pra falar que eu tuitei uma coisa e eu preciso da ajuda de vocês dando RT e favorito, retweet e favorito Tá aí, primeiro link na descrição, ok? Vocês vão me ajudar grandemente, grandemente, adoro essa palavra, porque é uma coisa muito importante pra mim E vamos mostrar as nossas forças pra esses caras dizendo, puta vida mano, esses caras aqui são foda Então primeiro link aí da descrição, dá um RT e também clica no link e faça o teste que eu quero ver o que vocês são Vocês vão entender se vocês clicarem, também tem um link pra meu Instagram que também é a mesma foto E eu quero que vocês vão lá, deem like e tudo mais e compartilhem, porque isso vai me ajudar pra caramba E é isso, obrigado gente, vocês são um amor, espero que realmente vocês façam isso Depois eu vou dar um beijo na boca de vocês, mentira, vamos lá pro vídeo, tchau tchau, obrigado gente E aí gente, eu tô tranquilo Carinha dele, namorado E aí gente Bom, o cara levanta a cabeça né, um torcicolão A gente tá onde hoje? É, a gente tá em Alagoinha aqui A gente tá aqui no Sky Wars da Hora Não, cara, Sky Wars da Hora já passou né, lá no canal do Godenot É, esse daqui vai passar amanhã velho, tipo o Dunes Mas o do Godenot, mano, daqui a um mês né Um mês, provavelmente Calma, vai ter ainda o chá de bebê É, vai ter as Olimpíadas, vai passar a Olimpíada, mano, o vídeo não vai sair ainda Segunda-feira É, segunda-feira vai sair o vídeo dele do Sky Wars da Hora É Sky Wars da Hora ou Lucky Wars da Hora? Lucky Wars da Hora Tá vendo? Ô, eu caí aqui, mano Hoje eu vim ajudar o Stux aqui Porque da última vez ele queria atropelar um moleque com uma bicicleta Que mentira, mano Mas agora a gente tem sorte, olha aqui, ó, mano Quem tá do nosso lado Ah, ele né, mano Claro que é o Super, né É, mano O Super, tipo, eu caguei pra ele Ô, espada aqui, mano Consegui TNT Wand Nossa, mano, caí Eu quero dizer que quando você grava, você tem sorte E quando eu gravo Quando tu grava, tu, né, mano, tipo É isso aí, gente Tá, então É, né, mano Ó que sorte, velho Tem um carinha lá que fica com um cara de Ai, caramba Ai, mano, na moral, velho Eu tô com dor de barriga, velho Dor de barriga? É, mano Ô, fiquei rindo muito, mano Aí, dói Mano, eu tô com um tanquinho já de tanto rir Sério? É, velho Ô, ô, ô Oi Que isso aí? Você tá batendo nesse cara aí? É porque ele pode dropar essa calça Deixa eu te ajudar Vai Olha lá Aí, aí Cheguei, né, mano Aí, ó Pega aqui, ó Também, ó Olha lá Aí, ó Tá vendo? Essa calça aí Essa calça Já é um lixo Esse zumbi deve ter deixado ele vivo É, então, mano Tadinho do bicho Ó, ó Ô, ô, ô Mas esse look block aqui, mano Você nem tá vendo Nossa, poção, bicho Eu peguei uma poção de vida Mas aqui o esquema, Stux É Fazer o tan-tan-tan É, fazer Oxi, cadê o Tan-tan-tan-tan Oi, baú, mano Não abre Não abre Ah, ó lá Pode abrir e atualizar, o Sérgio Ah, o cara pegou Alicatório, tá ligado? Ah, é? Ó, tem uma look block ali na árvore Olha que ligeiro Olha lá, ligeiro Pô, peguei muito diamante aqui pra ti, bicho Sério, mano? Então Ó, aqui, ó lá Ó, vou te dar, mano Caraca Pega aqui Pega aqui Você tá indo aonde, mano? Eu quero pegar as look block ali Pega aqui, bicho Nossa, tomara que o maluco pegue, mano Só pra tu ficar sem, velho Ué, eu quero um... Aquele negócio lá que faz a gente ir pro outro lado, mano Como é que é o nome? O tan-tan-tan? É, o tan-tan-tan, mano Como é que é o nome daquilo, velho? Enderpeu, velho Enderpeu, mano Enderpeu, lá, mano Ó, ó, ó Ó os inscritos Do Brasil? Ó os inscritos aí, ó Estou memorando aí A galera tava pedindo, né, mano? É, mano, tá pedindo o vídeo Ah, traz o Codenote, mano Aí não tinha outra pessoa Eu falei, não, vai, né? Falei, caramba, mano Como assim, velho? É, mano Ou Stux ainda, mano Chamaram o Ender Dragon, mano Mas já, velho? Caiu uma picareta aí no chão aí Eu já peguei já, mano Você acha? É diamante, né, mano? É, eu tô com... Ô, 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 ô Aí vai ter outra ilha de boa aqui, mano Pelas árvores, velho Mano, vai com cuidado, velho Vai com cuidado Já falei, mano Cuidado é... Ô, na moral Eu peguei um bloco de ferro aqui, mano Nem usei, velho Eu sou um manta, né, velho Peguei ali Tava ali no meu braço assim Tipo, ó, vou pegar Você ligou e pega Desculpa, né? Tipo, ah... Tipo, ele falou assim Ô, você vai me usar? Você não vai no meu olhar? Você vai no... Tá, 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 mano Tá, 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 mano Ô, que bloco fela da pool, mano Aê, beleza Ô, tô aqui na casa, mano Você viu que tem um look block aqui, velho? Ô, mano Mano Tá lotado esse negócio, velho Ai A série pode ser só aqui, tá ligado? Não precisa fazer mais nada É, então, tipo, a gente vai... Vou fazer machado pra dar mais dano Só de raiva, mano Nossa, mano Ô, eu fiquei até... Ai, boi, mano Fiquei até, né? Tô revoltado, mano Já fiquei até, tipo, né... Eu já tô pelaicão, mano Pô, laicão, mano Que cão isso é essa Que você tá falando, bicho? Não sei, mano É a brisa do frio, mano Aí tá frio, não, mano Mano, na moral, velho Ô, juro pra ti, mano Tem vez que eu pego o secador de cabelo E eu vou no banheiro, mano Ah, ah, ah Que terra, velho Pra esquentar, né, mano O assento, velho Eu não sei O meu cabelo, eu não... O cabelo... Como eu vou ficar usando esse cabelo? O que você tá falando? Ô, Cadernal, você tá indo aonde, velho? Pegar bloco? Pegar bloco? Pegar look bloco aqui Ó, o Ender Dragon lá, mano Aí vem, mano Nossa, velho Gostoso quando pegam aquele void, mano É, mano Ô, Nuno, tá vindo pérola aqui, velho Acho que tá com azar hoje, hein Ai Calma, tô bem Tô tranquilo Pulei Ó, tem alguma coisa ali que vocês ativam Não, cuidado Aí, já tá sendo ativado Aqui, ó Tem que tirar isso aqui, ó Não Ai Ai, caramba Eu abri o negócio com a TNT One, mano É burro Explodiu tudo Nossa, que burrice, mano Isso eu dou bem Eu faço ponte Ô, peraí Ô, 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 ô Bicho aí, mano Tô vendo Só que você acha que... É, mano Ele sabe quem eu sou aqui, né, mano O pai aqui do... É o pai do Luke Block, né Luke Wars, né, mano Luke Wars, mano Pô, eu nem sei onde que tu tá Aqui Ó, o zumbi caindo ali com a armadura Villager Ô, vou dar aqui uma surprepada, mano Quebrando Aí, ó Várias ferramentas gostosas aí Mano, eu tô mais morrendo do que batendo nesse bicho aqui Boa Aqui, aqui, ó Peraí, peraí Ah, olha lá Um cara morreu lá, velho Você viu? Que isso? A gente tá... O que é isso? A gente tá construindo aqui, mano Ponte cópia Olha ali Aqui, ó Cheio de item Ah, obrigado Boa, Godenath Boa Ó, tem um negócio pra você aqui, ó O que? Escudo Que louco Obrigado Eu nem sei usar isso, hein Na verdade, tava no chão, porque eu tava sem espaço Nossa, mano Beleza Não, relaxa Ô, eu só preciso de markband, mano Aqui, ó A gente tá vacilando, mano Cuidado aí, Côte Sentiu um bust assim no... Senti, mano Gostei, velho Achei supimpa da vida Olha ali, olha a carinha dele Ali, ali, ali Fazendo ponte ali Mano, eu não tô vendo mais nada, velho Na moral Não, não Ih, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Que isso? Você jogou uma... Boa, parabéns por essa TNT Ó, ó os caras aqui morrendo Ó os engraçados, né, mano? O cara não entende que a gente é dona aqui já, mano Ô, eu tô... Ah, é, tá aí Ai Tá gorfando O que é? O que é? Tá gorfando Você ouviu? Isso é uma criança gorfando, mano Que que eu bato nas suas costas? Ô, mano, eu preciso, bro Vai ser a minha estrada Ah, mano, que desgraça Eu tô tentando falar Ô, para de gastar esses... Esses blocos, dá um workband aqui pra mim Pelo amor de Deus, mano Aí Não, não, velho Vem cá, dá um workband pra eu lá Não tem Não tem Não tem bloco Meu Deus, é a marteira Mas calma, eu tenho um machado aqui Ah, vai, eu te dá muito, hein Tem nada, velho É, mas eu quero um bloco, mano Vai lá catar aqueles bichos, mano Ô, ô, ô Olha ali, olha ali Olha ali, olha ali Freguesia Vamos jogar essa TNT lá Vai, vai, vai Olha lá, olha lá Vou ajudar com minha flecha, mano Ó, ó Ué Você viu o Ender Dragon aqui, mano? Você viu, mano? Tô falando Nossa, tem um monte de regim aqui, hein Que gostoso, hein Nossa, mano Segura, agora Esquadre de regim? Quer melancia? Não, mano Eu quero ir lá matar os bichos, velho Mas eles vão... Eles têm que vir pra cá, entendeu? Nossa, mano Eu com o Ender Distance 15 Pensando assim Por que tá lagando, velho? Caramba, daí eu coloco Ô, ô, ô Ô, o bicho, velho Nossa, ele fez eu achar um bloco de diamante aqui, mano Que susto Ô, na moral, eu vou quebrar os bichos Ô, blocão gostoso de diamante aqui, velho Pô, cheio de look e bloco aqui A gente nem veio pegando Olha aqui pra cima aqui, ó Ah, eu tô vendo, mano Você acha que eu sou cego agora, bicho? Blocão gostoso da bexiga, bicho Bexiga, bicho? Ô, pera aí Deixa eu pegar isso aqui Vai cair na lava, né? Vai cair na lava Caiu na lava Eu sou idiota Mano Pera aí Tô falando Olha lá Olha aqui Olha lá, velho Tá entendendo mais herdado, velho? O cara só quer que a gente morra, né, velho? Ah, eu tô achando que... Olha lá o cara só aqui, mano Ô, viado Vem cá O cara tá aí? Nossa, matei os dois WTF? Eu matei Nossa Nossa, tá assim, então Você viu? Pode desativar agora aí Amigo, você tá tentando pegar esse bloco de diamante que eu peguei aqui? É isso? Na verdade eu tô tentando subir, porque o Ender Dragon toda hora que eu subi Aqui Aí vamos alazar, hein? Que isso? Você julgando esse negócio aí nem deu pra mim, né? Tá parecendo, tipo, o final da série de survival, né, mano? Ender Dragon Ender Dragon Na moral, tem muita gente aqui e a gente não matou ninguém, até agora Mas esse é o intuito da série Tá, vamos pra cá É, é só quebrar lookblock isso aqui, mano É, mano, não tem... Ah, não, não, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Tu só ficou vendo, né, desgraça Não, eu só vi uma risadinha do conteúdo de notícia, ó Tá chegando aqui Mano, você caiu durinho, velho Vai, calma, eu vou... Vai, vai, eu quero fazer um ganho desse aqui, mano Na moral, velho, eu vou te vingar, mano Mata esse bicho aí, mano Ó o Hit Volvete chegando aí, ó E ó, ó, ó o que eu vou fazer ali, ó Ó, só de raiva, mano Ó lá, mano, matou o Void, hein, mano Acho que o Void agora se machucou, hein Deixa eu ver, peraí Ah, olha lá Ah, ah, o que é? Jogando slime Eu tô querendo saber onde tá, tipo, o fluxo, entendeu? Tá aí, ó, na tua frente o fluxo Só tem um Só tem um, vai aí, é o fluxo, mano Ó o fluxo envolvente, ó Mas calma Não, não, relaxa Quando o Ender Dragon vir, eu te aviso Relaxa, relaxa Pode ir É que eu preciso comer Ah, caguei pra ti, mano Vai, vai, vai Vai, vai, pode ir Ó, e um bicho jogou o Ender Pearl atrás de ti, mano Tá aí, ó Na tua frente Vai, pega o hit envolvente Enquanto o outro carinha tá vindo ali Não, não, não Vai pra aí, não Vai por cima Aí, ó O outro hit O cara vai pela água, né O bicho tá fedendo agora, né, mano Vocês tão brincando do que aí, mano? É pique-esconde, é, velho? O cara acha que tá brincando de pega-pega, na verdade Ah, não sei, mano Eu gosto de pique-esconde Ah lá, ah, ah, ah Ah, o spin-pão dos arqueiros Ó, sabe que veio o escudo nessa atualização É o esqueleto, é o esqueleto agora Nossa, que toma, velho Ninguém acertou nele O Drago tá me batendo também Não, velho O Ender Drago tá lá na casa do caramba, velho Mano, dá pra bater nele logo, velho? Eu tô aqui te olhando Tipo, tô esperando carregar isso daí meia hora, velho Ó, perdido, perdido, perdido Isso aqui Aí, pronto Nossa, mano O cara te bate, hein, velho Eu não consigo bater com esse machado, velho Moleque da vexiga, mano Na moral, velho O cara Eu morri Eu morri, sério? Eu tô sem arco Ele tá parado na minha frente Ele tá parado na minha frente aqui Mano Ele me matou, né? Tu explodiu, mano Mano, eu vou ter que dar zoom nisso daqui, velho Mano, tu morreu de ladinho, velho Tão engraçadinho Vai, dá barra livre nesse negócio aqui, mano Na moral, velho Mano Mano, a gente perde a primeira Mas ganha a segunda Que segunda, mano? Você acha que vai ter segunda disso aqui? Você acha? Você acha? O cara acha que é festa, né? Aqui, né, mano? O cara acha que é vídeo de 20 minutos aqui Eu mal consigo upar um vídeo de 11 Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça Valeu o vídeo Deixa o like Um comentário Mano, eu tô vermelho A sorte que eu não tô com facecam, velho Muito obrigado por assistir até agora Se vocês viram o vídeo até agora Comente a hashtag Godenot Aí nos comentários E também Cara, a boca, mano Que desgraça Ai, mano Na moral Eu não sei pra onde eu olho Se é pra tua camisa Ou pra tua cara, velho Na moral Mas, galera Conhece o canal do Godenot Tá aí na descrição do vídeo Como sempre Em segunda-feira Sai um vídeo comigo E é isso Falou Falou O cara vomita No meio doido